Audi confirma planejamento para a disputa do título e Red Bull ficando cada vez mais desesperado, e essa palavra inclusive está até na matéria, sobre a sua dupla de pilotos. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, tem os novos modelos, tem moletons, tem polos, excelente qualidade e estampas belíssimas, você encontra lá cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Adquira a sua, e tem jogos e gift cards lá na Instant Game, os melhores preços, promoções excelentes, entre aí na descrição também, o nosso link você ainda ajuda o canal. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, a Fórmula 1 está oficialmente de volta, já tivemos vídeo sobre o Maracutaia, então estamos de volta mesmo, se tem Maracutaia é porque a Fórmula 1 voltou com tudo. E agora nós vamos falar sobre Audi, porque o Matias Binotto, o cara que está comandando toda a operação da Audi, falou sobre a perspectiva da equipe, o planejamento da equipe para o futuro, porque claro, existe expectativa, né? Todo mundo quer saber se a Audi vai chegar bem, vai chegar mal, tudo indica que vai chegar mal, né? Pelo que está saindo, e o Matias Binotto falou o seguinte, não é como escalar uma montanha grande, é escalar o Everest, ou seja, o mais difícil possível. Vai levar muitos anos, isso Binotto falando a BBC, lembrando que a fonte sempre fica na descrição. Ele ainda conclui dizendo que o objetivo é até o final da década estar em posição de brigar por campeonatos, ou seja, eles vão entrar oficialmente em 26, mas as operações já estão rolando desde 23. Só lá para 2029, 30, no novo regulamento, quando eu digo novo, não é o de 26 não, é o outro regulamento, é que eles pretendem estar buscando títulos. Então o regulamento de 2026 vai ser um regulamento de aprendizado, um regulamento onde eles não devem ter um grande carro, é claro que se conseguirem bons resultados vai ser lucro, mas eu quero que você entenda que isso é um processo muito longo. A Fórmula 1 é feita de processos longos e nós temos exemplos disso recentemente. A McLaren, última vez que ela teve um carro decente, vamos assim dizer, foi em 2013, ou se você puxar um pouquinho ali, 2014. Depois disso, ela só foi voltar a figurar na frente em 2023, na segunda parte da temporada. Nós estamos falando de nove anos ou dez temporadas, considerando de 2014 até 2023. 2023, um perigo muito longo de reestruturação, de passar por vários regulamentos buscando mudanças. Você tem a Ferrari que não vence um título desde 2008 no Campeonato de Construtores e Pilotos desde 2007. De lá para cá até disputou título, mas está sempre em reestruturação, sempre trocando chefe de equipe, fazendo contratações, mudando pilotos, a Ferrari está sempre nesse esquema, então leva tempo. A Mercedes, que chegou já com uma ótima estrutura, pegando o da Brown, que por conseguinte era da Honda, pegou toda a estrutura, pegou tudo que você já tinha pronto ali de uma equipe campeã, e ainda assim só foi ganhar título em 2014 na mudança de regulamento. A Red Bull demorou de 2005 até 2009 para começar a brigar por vitórias e títulos. A Williams está desde a década de 90 sem vencer campeonatos ou sem disputar campeonatos. Ou seja, são processos longos, a Fórmula 1 é feita de processos longos, não acontecem as coisas do dia para a noite. A Williams agora está passando por essa mega reestruturação com o James Valdes, e a projeção deles também é lá para 2030 conseguir alguma coisa. Você vê como é difícil esse esporte chamado Fórmula 1. Não é como um basquete, não é como um futebol, em que as coisas são muito dinâmicas, acontecem muito rápido. O que está acontecendo com a McLaren é fruto de 10 anos de preparação. Então você vê que sim, é um processo longa e a Audi tem ciência disso, o Binuto tem total ciência, na verdade, desse tipo de coisa. Então não criem grandes expectativas com o projeto Audi. Eu acho que esse é o recado que fica. Não crie expectativa de, nossa, a Audi vai chegar com tudo, vai ser a melhor equipe. Não, isso provavelmente não vai acontecer, vai ser muito difícil, ainda mais com todas as informações que estão saindo, de que estão bem atrasados no seu planejamento, principalmente de motores, que impacta bastante. Mas eu quero saber, você tem expectativa nesse projeto Audi? Você acha que vai vingar ou não vai vingar? Diz aí nos comentários. Debatam de forma saudável. Vamos agora falar de Red Bull? Pois bem, nós sabemos que o Reult Marco fica pegando aí no pé do Sérgio Pérez há muito tempo. Só que o Christian Horner, que geralmente é o cara que dá aquela defendida, tá perdendo a paciência também. Horner falou pra AutoSport o seguinte, precisamos desesperadamente de respostas. Palavras do Horner, tá? Eu sei que tem usado muito aqui a palavra desespero pra Red Bull, mas isso só confirma que a nossa análise não tá errada. A Red Bull realmente tá numa situação de desespero. Horner ainda fala que ele olha pros seus oponentes, como a Ferrari, por exemplo, tendo uma dupla muito forte pro próximo ano, com Hamilton e Leclerc. Ele cita também a McLaren, com Norris e Piastri como sendo uma dupla muito forte. Então eles, Red Bull, precisam que os dois pilotos não tenham uma grande diferença, um big gap, né, como ele fala, porque eles não podem mais sustentar essa situação. E o Campeonato de Construtores comprova essa fala do Christian Horner. A vantagem que tinham nos construtores foi pulverizada, mesmo com a McLaren oscilando em várias partes da temporada. Então a Red Bull simplesmente não está maximizando os seus pontos porque a diferença entre os dois pilotos é brutal. É uma diferença muito absurda que não deveria existir. Das quatro grandes é claramente a equipe com a maior disparidade entre os companheiros de equipe. E a dúvida que fica é aquela que já vem sendo perguntada há alguns meses. Quem que a Red Bull colocaria no lugar do Sérgio Pérez? Porque ela perdeu o Carlos Sainz, que era uma opção no mercado, uma opção muito boa, e teria basicamente o Lawson. E o Lawson vai passar por esse teste, o Lawson vai ter essa peneira contra o Yuki Tsunoda. E eu estou vendo que muitos de vocês falam, poxa, por que que o Tsunoda já não recebe essa oportunidade uma vez que ele bateu? O Ricardo era o cara que a Red Bull estava treinando também para botar lá. O Tsunoda bateu o Ricardo, o Tsunoda tem amadurecido. Por que que a Red Bull não coloca o Tsunoda? Eu, Matheus, acredito que é porque o Tsunoda não tem aquele selo de, nossa, é um piloto especial, é um piloto que tem muito potencial. Ele chega ali muito por causa da Honda. Ele não é ruim, de forma alguma, a gente tem essa mania de achar que o piloto de Fórmula 1 é ruim, não é. Um Sargent da vida não é ruim, só que para o nível Fórmula 1 sim, ele está muito abaixo dos demais. E o Tsunoda não é ruim, até mesmo para o nível Fórmula 1, ele não é ruim. Mas eu nunca vi também no Tsunoda esse selo de piloto especial, de piloto que tem um potencial enorme. Vai ser muito difícil o Tsunoda ir para uma equipe de ponta na carreira dele. A não ser que ele bata o Lawson por muito, aí a Red Bull vai ficar muito sem o que fazer. Ou ela deixa o Pérez, que ela já sabe o resultado, ou ela risca com o Tsunoda, que pode ser que venha a ter melhores resultados. Então, a situação da Red Bull não é boa. A situação da Red Bull é muito complicada nesse mercado de pilotos. Eles não têm pilotos livres, de alto nível, para colocar no carro deles. É simples assim. O máximo que eles estão vislumbrando é uma troca com a Mercedes do Verstappen, Verstappen e Russell, coisa que já foi dita até pelo próprio Christian Horner. Tirando isso, não tem muito o que pensar para a Red Bull, ela não tem muito o que explorar. E essa falta de opção está deixando a Red Bull, como disse o próprio Horner, desesperada. Porque o Pérez simplesmente não entrega mais e tem aqueles rumores de que ele pode anunciar a aposentadoria no Grande Prêmio do México desse ano. Se vai acontecer ou não, vamos ter que esperar para ver. Mas fato é que está difícil a situação por lá e eu quero saber qual seria a melhor opção de acordo com vocês. Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. Tem nosso canal no Discord que ontem o pessoal estava lá se matando. Eu fui falar para o pessoal, a gente jogou videogame, não sei o quê. Jogou o F1. Foi legal, foi divertido. Então entra lá e entra no nosso canal de cortes. Não perca os cortes. Um grande abraço, valeu e falou! E aí E aí E aí E aí